Música Não tenha medo Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida e dará à luz um filho e dará a ele o nome de Jesus. Paz e bem a você que nos acompanha pela TV Sudoeste, pela Web TV Franciscanos e também você pelo nosso grupo de WhatsApp. Chegamos ao quarto domingo do Advento e deste ano, por coincidência, véspera de Natal, dia 24 de dezembro. O Evangelho deste domingo está em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Conta o episódio da anunciação. O anjo anuncia a Maria a grande alegria que nós vamos recordar nesta noite. Maria seria a mãe do Salvador. O Salvador é uma criança, é um menino, simples, pequeno, frágil, que pode ser carregado no colo por mim, por você e acalentado. Que nós tenhamos essa ternura e esse carinho para com esta criança, que vem como o próprio Deus em nossas vidas, mostrando-nos o caminho da simplicidade, da transparência, da pureza e da proximidade. Desde já você e a toda a sua família um santo, feliz e abençoado Natal. Que Deus abençoe o seu domingo, o último domingo do Advento, abençoe a sua noite de Natal. Que o menino Deus seja a sua companhia neste dia de Natal e durante toda a sua vida. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.